Fala galera, eu sou um cara qualquer, hoje eu falei sobre a mídia lacradora querendo mais representatividade nos games, falei sobre os lacrolas pegando no pé do Chris Pratt porque ele vai ser a voz do Garfield nos cinemas, falei sobre a troca de etnia do personagem sentinela da Marvel que agora vai ser aí um ator asiático que vai fazer o personagem e agora tá na hora do Drops de The Marvels né, aquela notícia diária pra ver como que The Marvels tá indo no cinema e eu separei aqui algumas notícias pra vocês, olha só essa aqui, só Ratanabá mesmo para ajudar isso aqui, The Marvels arrecadou mais 1,2 milhão nessa quinta-feira nos Estados Unidos, no mesmo período fica abaixo de Besouro Azul, Fênix Negra e até mesmo Morbius, cara esse filme ele conseguiu menos dinheiro que Morbius, o filme termina sua primeira semana no país com sufocantes 54.8 milhão, abaixo até mesmo da estreia de final de semana de The Flash, quer dizer que durante uma semana em cartaz, The Marvel conseguiu ser pior do que a estreia do final de semana de The Flash, e como não podia faltar, o Gabriel do Nerdland colocou ali na resposta desse tweet ali do box office e falou o seguinte, Marvel querendo ser melhor em tudo, até no flop consegue ser o melhor pior flop da história dos heróis, cara, ah não cara, assim, eu não consigo entender quem que segue esse cara, bora lá mais uma, que forças são essas, The Marvels, tchananã, na China, de forma humilhante ao arrecadar apenas 300 mil em sua segunda sexta-feira por lá, aí o tweet completa falando o seguinte, gente, isso representa uma queda vergonhosa de mais de 92% comparado a sexta passada, o filme caiu para sexto lugar nas bilheterias de hoje no país, na China então, The Marvels já caiu para a sexta posição e conseguiu aí a façanha de perder 92% do seu público da primeira semana lá na China, então cara, a gente caminha aí com certeza para um dos piores, ou diria melhores flops que a gente já viu na história do cinema, do MCU com certeza vai ser o maior, mas isso pode ser um dos maiores flops do cinema, mas aí, vocês esperavam algo diferente, não se esquece de se inscrever e deixar o like, a gente se vê na próxima, falou, valeu e até!